Quem tá aqui, essa atração aqui. Verdade que o pessoal tá mais querendo tirar foto com você do que com o Ronaldinho? É verdade, Bil? Fala a verdade. Bora, pessoal. Boa tarde. A Pabiozinho tem seu lugar. A Pabiozinho tem seu lugar. Então, só agradecer ao povo brasileiro. Aqui, abraço, bora, Bil. Tamo junto aí. Mas o Ronaldinho tem o dele. O cara é excepcional. Tamo junto aí. Tem espaço pra todo mundo. Você esperava alcançar um sucesso tão grande, Bil? Pode dizer bem a verdade. Nunca esperancei, não. Mas o importante é eu dizer que é a coisa mais certa. Porque esse cara, por Deus, não cansa. Graças a Deus, minha hora chegou. Tô tentando aproveitar a melhor forma possível. Agradecer a Deus e ao povo brasileiro. Que abraço, bora, Bil. E vários eventos te chamando pra participar, pra jogar. Rapaz, eu tava até conversando com o meu empresário, o Edgar, nesses dias. E a agenda daqui até no meio do ano aí já tá tupetada. Graças a Deus de evento pra nós aí. A convite, o pessoal que chama nós. E ainda aí nós vamos tentar, de todas as formas, se fazer presente em todos os eventos. Ô, Bil, quando você sentiu que tava fazendo sucesso? Foi quando o Neymar postou aquele vídeo? Foi a partir daquele momento? A partir do momento que eu vi que o Neymar entrou na brincadeira lá, dizendo, bora o Bil, bora o Gil. E aí, um dia, eu fui convidado pelo prefeito da cidade de Cupira, lá no Pernambuco. Pra mim participar lá de um evento, que o nome lá era... Centro de Confecção de Cupira. Era... Aí ele, pá, mandou o convite pra mim, eu aceitei de imediato. Quando eu cheguei lá, fomos direto pra casa do prefeito. Aí lá nós saímos, fomos pro evento. Quando eu cheguei lá, nós paramos de frente de um parque, onde tava lotado, repleto de gente, crianças, adultos e tudo. Que eu saí do carro, que o pessoal me enviou e conheceu que era eu. Cara, aí, depois daquele dia que a ficha foi cair, que o negócio tava acontecendo. Agora é bora, Bil. Agora é bora, Bil, e obrigado, Brasil. Como é que faz pra participar, né? Como é a emoção que você tá sentindo ao estar ao lado do Ronaldinho, do Aloysio, de tantos jogadores, do Ampeto, da Marcelinho? Pois é, rapaz. Eu, eu, eu... O pessoal, às vezes me pergunta se foi o primeiro jogo que eu tô participando. Não é. Esse daqui já é o quarto jogo. Já participei de um em Santana de Parnaíba, lá dos amigos do Edmilson. É, participei de um agora recente, por último, no Maracanã, os amigos do Zico. Que legal. Então, assim, cara, cada um deles é um aprendizado e só agradecer por tudo que tá acontecendo na minha vida. Bora, Bil! Bora, Bil! Bora, amigo do Bil, todo mundo. Valeu. Obrigado, Bil. Obrigado. Ó, Aloysio, o que que foi, meu querido? A idade chegou, papai! Mas não é mais o mesmo. Aqui só tem Danone dentro, tá? Papai, todos os presentes são unânimes. O sorriso do Aloysio é o mais bonito de todos. Aí você vem me dar água, o fígado, eu falei, hum, não tem um Danone, não? O que que foi aí? Sentiu o que, Aloysio? Abriu, 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 abriu. Aloysio, como é que faz pra participar? Que bacana, né? Tá ao lado do Ronaldinho e tanta gente. Falei pra ele agora ali, nós precisamos tomar um Danone pra lembrar o velho tempo de Paris. O Danone foi você que inventou? O Danone? O Adriano Imperador. Meu dedico, cheiro. Tô mais conhecido com o Danone do que quando jogava. Filho, como é que faz pra ter essa alegria sempre? Qual é o segredo? O segredo é o homem lá de cima que, graças a Deus, me colocou no mundo junto com meu pai e minha mãe e falou, ó, você tem que ser sempre essa pessoa. Então, eu sou sempre essa pessoa. Manda um beijo pros limerenses que compareceram aqui. Limerense! Um beijo, vocês moram no coração do chulo e não pagam aluguel. Amo vocês. Fala assim, ó, vocês são pimba! Vocês são pica! Tamo junto!